E vai partir para a resposta, se depender do toque de letra do Nilo, sim. Se depender da bola perdida, não. Tenta a resposta agora o Santos. Virou com o Mendoza, vai para a jogada individual. Primeira protege agora o Mendoza, voltou no Lucas Lima. Tenta furar o bloqueio mais uma vez, o Santos, o toque para o Marcos Leonardo. Tentou levar o Euler, ficou em cima. Tiro de meta. Apesar do protesto. Apesar do protesto. Apesar do protesto. Apesar do protesto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.